O bicho é ruim mesmo, hein, mano? Quanto tempo você já tem de empresa de Motulá? De Motulá vai fazer um ano agora. Um ano. Um ano em outubro. Por isso que você tá onde você tá. Dia 5 de outubro faz um ano. Você não tem tempo ruim, velho. Eu me vejo muito em pessoas assim que nem você, mano. Não tem tempo ruim pra trampo. Não tem tempo ruim. Eu sou um cara que eu nunca tive tempo ruim pra trampo, mano. Tá ligado? Sempre aceitei as entregas. Tinha aqui cliente que me mandava pra Minas, pra Londrina, pra Rio de Janeiro. De madrugada eu ia na chuva. Quantas vezes eu fui, mano? Com a capa rasgada. Com a capa na verra rasgada que já caiu. Nossa. Até eu poder comprar uma capa na Decathlon, que é uma capona de chuva da hora mesmo. Foi muita alba, muita CR, muita capa. Muita capa que dura três meses uma capa. Três meses uma capa. E olha lá, né? E olha lá. Dependendo do frio... E olha lá, nunca recusei trampo, mano. Oxi. Ô, Fifi, lá em média, lá na moto, vocês abrem muito o motor dessas motos? Dá muito problema a questão de abrir motor? Não, cara. Uns dois ou três por dia, no máximo. No máximo. Que é muita moto, né, Fifi? É. Quase... Agora vamos pra dois e trezentos agora. O que ela costuma abrir de dar problema é o quê? Cara, o... Cabeçote? A única coisa que às vezes dá defeito um pouco é a corrente de comando. Porque a corrente de comando, como a nossa moto, ela não é... Ela não tem guia, ela é de rolete. Não sei se vocês conhecem. É uma rodelinha, fazer igual a rodelinha de borracha que fica guiando a corrente. Aí o cara que anda muito... Tipo, o cara vai em quarta marcha, acenda, reduzida pra terceira, aí estoura um pouco essa corrente e o rolete. Aí é só isso que dá mais de manutenção de motor. Você vai falar que essa moto não dá manutenção de nada, né? É muito pouca, velho. Cara, é igual eu falei, eu rodei trinta e três mil com uma e nunca precisou abrir. Fifi, vocês têm algum projeto com moto elétrica, alguma coisa lá? Pensando... Porque eu acho que... Tá tendo. Eu acho que era uma boa pra vocês, né? Ou não? Tá tendo. Tá pensando já? Tá tendo. Estamos pensando aí no futuro aí. É futuro, cara, combustão é bom, mas os caras pensam, né? Deixa eu perguntar outra coisa. E pra... E pra outras... Mano, meus inscritos tem... Bahia, Salvador... Recife, Recife, mano, Recife. Eu acho que é quem mais pergunta. É o pessoal de Recife, mano. Eu acho que é um dos lugares onde mais tem... É uma das maiores frotas de moto do Brasil. O pessoal de lá me pergunta direto, quando vocês vão vir pra Recife? Quando vocês vão pra Recife? Quando vocês vão pra outras cidades aí? Tem planos? Ó, a gente tem um plano aí de... De deixar a moto mais redonda, os processos. Pra trabalhar... Um exemplo assim. É pra eu sair daqui e ir pra BH e ir lá em BH funcionar igual aqui. Quando tudo estiver redondinho, bonitinho, é que a gente vai começar a expandir aí. Perfeito. Não adianta chegar em outra cidade, né, Fifi? E não atender, né? Isso, exato. Ou faz bem feito ou nem tenta. Até porque é muita pesa que chega, né? Muito não sei o quê. Eu mesmo fui lá na garagem, né? Caixas e caixas de... Mano, lá... Capacete e mochila. Ah, isso mesmo que eu ia falar. Falando em peça e capacete e mochila, que é coisa boa. Quem quiser alugar a Motu, usa o nosso código, ganha uma semana de desconto. Isso. O código é 118878, né, Cris? Código 118878, na parte... Vai ter uma parte lá no aplicativo, fui indicado. Aí vai pedir um código lá, que você foi indicado. Você foi indicado pela mesma fita. Segunda semana, tá? Coloca o código lá. 118878, você vai ganhar uma semana de graça. Só se cadastrar, colocar o código 118878. Isso aí é coisa linda. Deixando claro, é a segunda semana. Porque muita gente usou o meu código lá e falou, pô, não ganhei a semana de graça. Calma, mano. É a segunda semana. Isso. É, porque senão também, né? Chega lá, pega a moto, some. Não, tem que pelo menos pagar a primeira semana, né, Fio Filho? É, tem caras que... Tá afim, né, velho? É, vê que você tá afim de trabalhar. Tá afim, né, mano? Então, tem caras que não lembram de fazer a indicação, velho. Porra, faz o cadastro bonitinho. Ó, vai pedir RG, habilitação, tudo mais, endereço. Cara, fez tudo isso, vai ter lá o local de indicação, tá bem claro. Código de indicação, cara. Só meter o código de indicação aí dos meninos aí, que é uma semana. Sigam lá, rapaziada, arroba motu, underline oficial. Motu com dois T, igual tá aqui na tela, arroba motu, underline oficial. Tem outras coisas também que tem lá na FIFU. Às vezes o cara, o cara que às vezes vai começar... Agora eu trabalho na rua lá, acho que tem um capacete, tem a capa de entrega, tem uma bag, como é que é isso aí? Tem capacete, tem bag, tem na corta-pipa, tem um carregador um pouco diferente, igual o Motoka falou, que às vezes quer trocar. Ah, cara, a gente tem de tudo lá pro Motoboy. O que tá esperando chegar agora é capa de chuva e bota. Aí vai ter tudo, vai ter capa de chuva e bota. O pessoal mais pergunta é da bag. É, a bag, cara, eu já vi post de caras aí, muitas vezes eu vi bag dos sonhos. Os caras, mano, os caras lá onde eu moro, tem uma pizzaria do lado direto. Porra, traz uma bag lá pra mim, cara, quase toda semana eu levo uma bag pros caras lá. Os caras querem saber se vocês vão enviar. Ah, enviar, cara, aí eu não... Essa parte aí não é comigo, é a parte de vendas pro Externas. Mas por enquanto é só indo lá comprar. Por enquanto é só indo buscar. Por enquanto é só indo buscar. Só presencial. Só presencial. Tem que ir lá na motora. Aí se for cliente, a primeira é 100. Se for cliente, tá com a motinha alugada, porra, vamos dar uma força. Ganhamos esse desconto aí desses 30 reais aí na primeira bag aí pro cara que tá começando. O cara nunca comprou uma bag com a gente, a primeira é 100. Tem da Motu e agora o Bora Bora, que é o nosso parceiro aí de entregas, também tá tendo lá. Falar em Bora Bora e falar em Motu, o pessoal me mandou o contato do Ivan. O Ivan, hoje em dia, ele é o melhor entregador do Bora Bora. Ele me disse, conversei com ele, falou que agora ele tá mais no particular. Mas ele foi apontado pela Motu como o melhor entregador Bora Bora. Eu vou pegar esse cara e um outro amigo nosso que é o Tico Louco Motoka. É o Tico Louco, é o Tico Louco. Que ele, mano, ele destrói também nos aplicativos e trampa com a moto própria. E aí a gente vai bater as contas na mesa. Qual que compensa mais, trabalhar com a moto própria ou trabalhar com a moto alugada? Domingo a gente vai reunir, vai gravar esse vídeo aí. Eu vou também. Hã? Eu vou também. Você vai tá lá. Lógico que eu vou. É, você vai tá lá domingo. Lá na garagem da Motu, estaremos lá. Vou levar até o drone, Fih. Isso que é porra. Então a gente vai bater as contas. Vai bater as contas pra ver. Vai olhar até os KM. Os caras falam, pô, mas não compensa. Não compensa. É, pô, mas não compensa. Daqui dois anos os caras fazem... Aí os caras fazem aquela conta seca. Vai sair 16 mil a moto, não sei o que. Se você for alugar ela sem entrada, vai sair mais ou menos isso. Sem seguro e a manutenção é sua. Aqui a moto é segurada, a manutenção preventiva é toda deles, toda da Motu. Passou os dois anos, a moto fica pra você. Se você quiser continuar com a Motu, você fica com aquela moto, eles te dão outra pra você continuar ela alugada e a outra que você pegou, você vende, você dá pra um parente, você faz o que você quiser. Manda pra Paraíba. Manda pra Paraíba pra ficar no lugar dos cavalos. Mandei lá pro meu irmão. Aí, ó. Você mandou? Mandamos. Mandou a senhora pra... A que você pegou depois de dois anos. É, já. Mandou pra Paraíba. Tá lá já. Tá lá já e aí quiser pegar outra e continuar no aluguel. Continua no aluguel, quiser sair, sai, mas, mano, compensa ficar no aluguel. Os caras. Compensa, cara. Vende, ganha um dinheiro, manda pra Paraíba pra ajudar um parente seu. Ó, é, eu, tipo, eu conheço muitos caras que trabalham com a moto própria na rua. Como era a OL, cara, a OL a gente sempre tá se trobando os mesmos caras. Mano, os caras falavam, mano, esses caras da Motu são doidos, velho, quando eu era cliente, né? São doidos, os caras... É a teimosia, mano. Os caras não ganham dinheiro com essa moto. Eu, mano, aluga um, então, velho. Vamos lá, eu te indico, você ainda vai ganhar uma semana ainda, bora. Sabe o que eu vejo muito isso. Te levo lá, bora. Tem muito aquela questão do cara, da conquista, do cara ter a motinha dele, que tal, que não sei o que, mas, mano, o bagulho é pra trampar. Você tem que ver o que compensa, o que que vai, ó, encher o teu bolso, trazer o sustento pra tua família. Tem vários caras que trabalham com a motinha alugada aí, já conheci alguns, que tem seu carro, tem sua horn, sua 66, sua Tiger pra andar de final de semana. Tem um foguetão. Tem um foguetão em casa e entrega de porta. Com a motinha alugada, você não dá um real pro cara, ó. Ó, o Bocumoco com a motinha alugada lá. Final de semana ele tá como? Chavaiano. E você aí? Tá vendo ele no baile de meota lá, sem escape, sem nada, e a mota dele. Arrasta pra cima. É, exatamente, arrasta pra cima aí. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo, como faz pra ter essa vida. Quer ter uma vida igual a minha? Vai sair no seu canal esse vídeo aí? Vai sair, eu vou gravar esse vídeo domingo, e aí durante a semana sai. Entendi. Quem que é o outro cara mesmo? Você falou o nome, eu esqueci. O Ivan. É o Ivan e o Tico Louco. Entendi, e eles, e eles, e eles ainda defendem. Não, o Ivan, o Ivan, ele trampa com a moto alugada, e o Tico Louco, ele trabalha, ele trabalha com a moto própria. Ele trabalha com a Suzuki S já há mil e anos, desde quando eu.